Então eu estou fazendo esse vídeo para recomendar o programa M3 do Aprenda Piano, um programa para iniciantes, eu não sabia nada de teclado, e acompanhando as aulas dele, eu sempre achei que são aulas bem fáceis de entender, bem fáceis de explicar, tem uma atividade que é muito boa, e eu estou fazendo esse vídeo para recomendar, e agora vou fazer uma pequena palhinha com o que eu já aprendi no programa Aprenda Piano. Aprenda Piano Aprenda Piano